O cantor Conrado, gente, marido da Andréa Sorvetão, ele foi diagnosticado com um tumor maligno, tá? A notícia foi dada ontem através das redes sociais da Expaquita, que postou esse comunicado. Vamos ver, coloca aí na tela. Aí, ó, ela contou que o casal estava em São Paulo, gravando o projeto Canta Comigo 5. E, de repente, o Conrado começou a não se sentir bem. Ele precisou fazer colonoscopia e endoscopia, entre outros exames. E foi encontrado um tumor maligno no final do réptil. Bom, a melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase, tá? E a cirurgia vai ser agora, já no próximo domingo, para a retirada total do tumor, que então vai para análise. E assim, saberemos como será o pós-operatório. Ela escreveu, né? E aí, no finalzinho do texto, ela continua dizendo, né? Contamos com as orações de vocês, nossa família virtual, e logo estaremos aqui juntos com saúde, alegria e a nossa fé inabalável. Amém! Tendo toda a certeza que Deus está no controle de tudo. Então, pedir amorações... Agora, você sabe que eu fico feliz, porque esse foi um casal que começou, eles começaram a namorar novinho, né? Muito! Faz desde o tempo da Xuxa. Eles são um casal bonito, né? Eu admiro. Quanto tempo eles estão juntos, eu acho? Há uns 20 anos, mais de 20 anos. Acho que desde a Praquita, né? Quase 30, é quase 30 anos. Coisa rara hoje em dia. Muito bonito esse casal. Eu também admiro muito os dois, são muito bonitos. E agora, e você veja, eles estavam naquela gravação do Canta Comigo, o Conrado se sentiu mal. Por isso, a importância sempre do diagnóstico precoce, todos os anos, a gente deve fazer um check-up. Principalmente os homens que são aversos, a mulher sempre está fazendo exame, mas o homem é averso a exame, né? É mais difícil, né, Júlio? Muito mais difícil. A mulher vai mais ao médico, né? Se cuida mais. Aí, quando os exercícios é tarde, aí, meu Deus. Tem que fazer exames preventivos, pelo menos uma vez por ano, aqueles check-ups anuais, para ver se está tudo certinho, né? Mas se Deus quiser, vamos mandar energia positiva. Vamos, vamos, com certeza, vai passar, vai passar. Para mandar boas energias. Então, o que vocês acham? Uma ideia, ó. Vamos assistir um vídeo do casal? Vamos. Time line. Coloca, então. Vamos ver, vai. Vamos ver, casal lindo, Sorvetão e Conrado. E aí, lindos, 29 anos. Que exemplo de vida. Muito bonito. Eu acho que eu sei se acalava. E eles estão sempre na telinha da Record, Silvio? Que pena, que pena. Mas eles estão na tela da Record. Na verdade, eu estou na teia da aranha já. Vamos lá, olha só.